Fala, Fala. Fala, Fala, Fala... Ju, já chega, já chega. Ai, vai, desligue, por favor. Fala, Fala, vai, não foi? Fala, Fala, Fala. Ele está puxando GG Estão roupas, pelo menos Já entrando... É verdade eu nunca... Mas que... E de não me ajudar Mas eu vou te abrir... Desculpem Fiquei no vídeo de Ritinha sem querer Mata-me todos aqui É para focar Estou a achar ou não há Stab, Stab, Stab Stab Ai que eu sou tão bom neste jogo Estamos a desgaste Eu sou o Xie Obrigada pela sua raid Como é que o raiz é live? Sou chico baby Vou ver o da voz de Ritinha Vá Kuki A gente tem um vídeo para ver Bom dia meninas Bom dia Ei Kuki cheirinha Desse lado a arrebentar a escala Eita seus filhos da puta Devem ter memória curta Dizem que eu sou gordinha Mas a vossa prima Vou vos fazer uma esperinha Ah sei de ti mas eu uso assim Ah basicamente uso no peço Peço no cu e tipo no meio Agora sei se é minha rede diferente Mas assim é assim Boa sorte Obrigada por teres passado por cá Deixaste cair isto Como é biglombs Vai jogar Vou assim ao Nate Mas primeiro vamos ver Um rio Vamos ver dois vídeos O a foder com tudo Com tudo O rubem branco Depois vamos key drop E eu hoje não Se não conseguir tirar aquela faca Que eu acho que eles não continuam sem a ter E eu se tirar outra bonita Se eu conseguir outra bonita Vou a tirar Porque estou farta de andar sem faca Colo pinha? O que é que define? O quão fixe é uma pinha? Estavas a dizer que nem todas as pinhas são fixas? Que pinhas linda Podes regir ao gui? Meninos eu não sei quem é o gui Eu juro que tu não sei Minha que sou muito obrigada pelo teu outro Como é lindo? Como é que tu estás? Seu muito bem vindo Gostarão-se estar cá? Não, só passou Olha e a sua merda Está tudo Está tudo Jona faz barulho aí Já sabia o que eu ia me foder Tinha um bonequinho Ah puta deita Tóxico Yo! O Rafa é tóxico Já veste no vídeo dos primos? Não Rodriguinho Mas vamos ver agora Mas antes de vermos o vídeo dos primos A gente vai ver o vídeo do Thiago Porque se eu achava que ainda não tinha fome hoje Vou ter agora O Thiago pôs um novo vídeo Como fazer a melhor francesinha Coisa que me vai ajudar muito Porque vocês sabem que eu tenho uma cooking stream Para fazer Que é exatamente isto É fazer uma francesinha Spire Vamos do jeito Boa Último Olha Faz o seguinte Vão para o escuro Não inventei Fico no escuro Porque eu tenho um gosto Eu tenho um bonequinho João Encontra-te à esquerda À esquerda À esquerda Eu acho que vi Eu acho que vi banana Não, não Não, não Ele diz que ele está à esquerda É Ele fica aqui então A ver se passa Ele supostamente tinha que estar triple escondido O LA Beast como lápis e gatos Eu acho que já sei qual é o que tu estás a referir A quem é que tu estás a referir Bernadinho Eu acho que sei Ai, mas bem Meninos do meu coração bom Olá amiguelinho Vieste a más horas rapaz Porque eu já me vou despedir Amigas filhas Música 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 Música